E aí, Samuca, queria saber de você, qual sua avaliação, né? Da coletiva de ontem, tanto pronunciamento do Pedro, quanto essa, digamos, reapresentação do Fernando Seabra, um abraço. Fala aí, Rafa, boa tarde, boa tarde pra quem nos acompanha aqui em o Tempo Esportes, eu eu estava escutando aí todos vocês, eu eu acho alguns pontos ali da entrevista, eles são legais, mas o questionamento que fica é, esse processo seletivo do Cruzeiro, por exemplo, você faz uma entrevista, eu tô te entrevistando aqui, você fala só coisa legal e beleza, eu pego seu currículo, acho sua entrevista espetacular, mas aí eu vou, eu vou mais a fundo nessa história, eu vou, gente, como é que o Rafael Leal trabalhou naquela empresa lá, hein? Vou ligar lá. vai conversar com alguém, com jogador que foi comandado pelo técnico, esse processo seletivo, ele precisa identificar esses problemas que com pouco tempo eles já foram identificados. Eu concordo demais com uma fala do Pedro, que é a de não dar chave pra técnico, isso aí eu acho que deveria ser regra, porque o que a gente mais vê é o técnico chegar, faz todas as suas contratações, depois ele vai embora, a contratação fica aí e a gente já viu isso diversas vezes no futebol brasileiro, mas se você faz um processo seletivo que fica dia, 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 entrevistando, conversando, vai mais a fundo nesse processo e isso não aconteceu até hoje, porque senão o Cruzeiro não tinha contratado o Pepa e gastado a multa com ele, não tinha contratado o Zé Ricardo e gastado a multa com ele, não tinha contratado o Nicolás Larcamon e gastado a multa com ele, o que deu certo até agora foi o Paulo Pessolano e o Pessolano, ele não tinha a chave do CT? É uma questão que fica, eu acho essa ideia sensacional, você ter um técnico, formar um técnico, isso aí e principalmente brasileiro, né, a gente tá apostando tanto em estrangeiros e a maioria tá vindo aí, não tá arrumando tanta coisa assim, mas o questionamento maior é esse processo seletivo aí, ele tá trazendo prejuízo, foi até a pergunta que eu fiz pro Pedro Martins ontem, o processo seletivo já trouxe uma multa do Pepa, uma do Zé Ricardo, agora do Larcamon e você traz um técnico pra dois anos e com três meses ele já não serve, isso aí tem que ser identificado antes, se lá na frente, depois de um ano, o trabalho não fluiu, alguma coisa aconteceu ali, algum posicionamento foi mudado, beleza, mas o Nico fez aqui no Cruzeiro, o que ele, ele foi totalmente diferente do que ele foi no Leão, do que ele foi no Puebla, do que ele foi em outros clubes, eu acho que não, o pessoal lá não foi diferente aqui do que ele foi no Pachuca, no Liverpool do Uruguai, não foi, então isso precisa ser identificado antes, antes, o departamento de futebol com Paulo André, com Pedro Martins, ele até hoje, nessa questão principalmente de processo seletivo, que é tão valorizado, e um processo seletivo bem feito, eu também acho que é válido, mas esse processo até hoje ele trouxe mais prejuízo do que benefício pro Cruzeiro, então, e vale ressaltar, é nada contra o Fernando Seabra, pelo contrário, gostei muito da entrevista dele, vou torcer demais pra que dê certo, porque tá precisando surgir técnico brasileiro, porque realmente tá em falta. É isso, avaliação aí do Samuca. Oi. Galo escalado, Maurício Lemos e Scarpa, únicas mudanças no time. Show de bola. Ô Ed, segura um pouquinho pra gente a informação aí, da escalação do onze inicial do Galo, só pra fechar aqui com Rafa Nobre e o Samuca, o noticiário do Cruzeiro no programa, eu te prometo que daqui uns cinco minutinhos a gente vem com essa escalação do Atlético aqui dentro de o Tempo Esportes. Oxará voltando com as questões do Cruzeiro, é isso, acho que é muito por aí, né? Apoiar o Fernando Seabra, Edmar Oliveira, é o que foi escolhido, é o que na concepção da diretoria, por mais que a gente questione algumas coisas, foi o homem escolhido pra comandar o Cruzeiro, né? Neste restante temporada, e a torcida agora tem que apoiar, não resta muita escolha, né? Pode até questionar, mas a direção mandou, vai fazer o que, né? Eu acho que é a diretoria que tem que apoiar, né? Porque o que a gente tá vendo é uma série de trabalhos iniciados que não dão em nada, então eu acho que pra ele se sentir seguro, né? Porque eu imagino que a linguagem, né? O que se passa pro mercado hoje é uma insegurança, né? Pra ser treinador do Cruzeiro, eu acho que o apoio da diretoria é fundamental. No caso da torcida, gente, eu não tenho coragem de pedir pra torcida do Cruzeiro, paciência, calma, tranquilidade, eu não tenho coragem de pedir, acho impossível isso, mas pra diretoria tomara que realmente seja o apoio, tem o Paulo Autori lá que eu admiro demais e que ele receba todo o apoio da diretoria e possa fazer o seu trabalho. É isso então, Xará, Cruzeiro, a gente fica nessa expectativa com relação à lista de relacionados e aí pode ter novidade, até vou perguntar isso pro Samuca com relação à lista de relacionados, mas o Cruzeiro confirmou hoje a renovação de contrato goleiro Anderson até o fim de dois mil e vinte e cinco, vencia agora em dezembro, encerrava o contrato de dezembro agora de dois mil e vinte e quatro, mais um ano de contrato pro goleiro do Cruzeiro e o nome do BID, o Seabra já com o nome no BID publicado, então, é apto pra poder comandar o Cruzeiro, é, não amanhã, enfim, aí já é outra questão, né? Vamos ver amanhã. A licença pra Copa Sul-Americana, mas enfim, pra falar dessa lista de relacionados, fica uma expectativa, pode ser que pinta o Gabriel Verão por nessa lista aí, Samuca, o que que você acha? Tem chance, viu, a informação que a gente tem, tá treinando muito bem, desde a semana passada, treinando com bola e, ao que tudo indica, vai ser aí uma das novidades nesta lista do Fernando Seabra, a primeira que vai sair ainda nesta quarta-feira e seria uma baita notícia, né? Você ter ali como opção, o Gabriel Verão, nem que seja pra vinte minutinhos, pra ele ir retomando essa condição de jogo, esse ritmo de jogo que ele precisa tanto, porque se estiver cem por cento fisicamente, será uma peça fundamental aí pro Cruzeiro ao longo da temporada. É, se machucou ainda na pré-temporada, não vestiu a camisa do Cruzeiro oficialmente, fica a expectativa com relação a ele, Cruzeiro amanhã enfrenta o Alianza Mineirão, nove da noite, Lanterna, Alianza do Grupo B, perdeu na estreia pro La Calheira em casa, o Cruzeiro que empatou fora de casa com o Universidade Católica, vai buscar sua primeira vitória na competição, Chará. Show de bola, ingressos vendidos, tem a última estimativa aí, Chará? Quinze mil, a última parcial de ingressos vendidos e pra dar uma última informação que faltava, o Cruzeiro é, na Copa do Brasil sub-17, goleou sete a um Maranhão, é, vitória no Castor Cifoense tinha vencido o primeiro jogo, um a zero, aliás, o Cruzeiro tá numa campanha avassaladora no sub-17, classificou pra semifinal, vai pegar o São Paulo, fez ao todo vinte e sete gols, tomou hoje o primeiro gol na competição, já tinha, bateu o operário dez a zero, um jogo só, Goiás venceu o primeiro jogo três a zero, depois seis a zero, Maranhão tinha vencido o primeiro jogo, um a zero, hoje, sete a um atropelando todo mundo, Batistela fez duas vezes, André David, Pedro Assis, Luiz Otávio e Servi, fizeram sete gols do Cruzeiro. Que a torcida se empolgue um pouquinho mais de hoje pra amanhã, Samuel, sei que o cenário não tá favorável, principalmente após a perda do título no fim de semana pro grande rival, mas velho, é uma competição sul-americana, Cruzeiro há muito tempo sem disputar um torneio Comembol, que a turma se empolgue um pouquinho mais, porque quinze mil, sinceramente, cara, muito baixa a expectativa de público pra amanhã, né, Samuca? É, mas aí são os efeitos de tudo que aconteceu, né? Você sai de de um jogo um a zero contra o maior rival pra caminhar pra um título e toma a virada como o Cruzeiro tomou ali no clássico, né? Então, aí sai o técnico, eles definem pelo Seabra, né, que no primeiro momento ali o torcedor reclamou, mas agora eu vejo a turma na torcida pra que dê tudo certo, mas se der um público aí de vinte mil torcedores, ainda considera um público ok pra pra tudo que aconteceu e o bolso também da turma, né? O ingresso do clássico, ele tava com o preço aí mais alto, então tem domingo o Botafogo também, é a maratona de jogos e o bolso do torcedor vai escolhendo ali o jogo que que dá pra comparecer, né, Rafa? É verdade, Samuca, tem esse detalhe, até porque no domingão já tem, é domingo, né? Cruzeiro e Botafogo. Domingo, domingo. Já tem o Brasileirão também. Isso. Samuca, meu velho, forte abraço pra você, tamo junto e amanhã a gente fala novamente do Cruzeiro, amanhã tem jogo lá no Gigante da Pampulha. É isso, valeu, um abraço, valeu demais.